Bota lenha na fogueira, deixa a fogueira queimar A fogueira está queimando, iluminando o arraiar O clarão dessa fogueira, se transforma em rainha para dançar Vem rainha, iluminando o meu sangue do ar Negra, eu não me canso, vou dançar nesse bota e me beber Vou fazer zoeira e na brincadeira quero ver você Balançando a saia nesse peneirado, nesse fogão É nessa mistura que a gente agita sem sair do tom Teu corpo suave, tem um gosto temperado de não sei o que A gente balança no embalo, dessa dança vai no fuso Balançando a saia nesse peneirado, nesse fogão É nessa mistura que a gente agita sem sair do tom Toque, toque, a sanfona, sanfona Sanfoneiro, toque, toque, o sanfomba, sanfomba, desabondeiro Toque, toque, a sanfona, sanfona Sanfoneiro, toque, toque, o sanfona, 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 desabondeiro Que Deus abençoe, que Deus abençoe